Cultura Notícias, os fatos que marcam o seu dia a dia. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, amigos. Dando sequência na programação da Cultura 1030 do nosso Cultura Notícias de hoje. E eu, com satisfação, estou recebendo aqui a Elenara e a Janaína, que vão conversar conosco aqui a respeito de assunto muito interessante para a nossa comunidade. Agradecer aos nossos patrocinadores, a JS Cred, na Coronel Gênesis Bento, 314, na descida da rodoviária. Ali você encontra a solução que você precisa para a sua vida financeira e também para questões a respeito de documentação de trânsito. E outras coisas nós vamos estar conversando daqui a pouquinho mais. A ótica Xerina, rua André Puente, 178. Reverendo Silveira, na General Câmara, 980. Laboratório Graça Betinsson, 2 endereços, na Osório, 1120, na Fernando Ferrari, 1315. Supermercados Vergara, com estacionamento General Câmara, 1242. Era Energia Solor, na Osório, 482. Clínica Santo Antônio Ambulatorial, General Câmara, 1809. Eletrônica Braga, professor André Puente, ao lado da ótica Xerim. Funerária Ângelus Pax, na rua Júlio Cassírios, 1275. Móveis de casa, certeza do menor preço, na General Câmara, 1418. Nilson Motopest, na rua Oswaldo Aranha, 195. Companhia do Óculos, no Calçadão Lentes e Armações, em 10 vezes. Jackson Oliveira Imóveis, na rua Júlio Cassírios, 1502. Estou recebendo aqui a Elenara, Via Certa. Via Certa, porque eu quero saber o que é a Via Certa. É uma empresa que intermedia o dinheiro para o pessoal. E a Janaína Ribes, que nós estivemos lá outro dia conversando, está me devendo, a Janaína está me devendo uma live ao vivo lá do seu escritório. Está vendo? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar nessa rádio, que está nos trazendo muito clientes, não é, Jana? Sim. Eu sou a Elenara Vidal, sou da Via Certa Benck. E hoje a gente está falando aqui em nome da JS Crédito. Isto. Pedi só para a gente puxar um pouquinho o microfone mais próximo ali. Isto. Dá uma levantadinha nele, que ele também está... Nós estamos fazendo tudo ao vivo aqui, né? Tudo ao vivo. Isso aí. Oh, coisa brava, né? Mas está bom. Janaína, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação poder receber vocês aqui. Satisfação é nossa. Como a Elenara falou, graças a Deus, bastante cliente está nos procurando. Que bom. Porque nos ouviram. Isso aí. E a nossa pauta hoje aqui, né? Que nos trouxe hoje aqui na rádio, é falar um pouco dos produtos, que a JS Crédito tem à disposição, aí, através da Via Certa Benck, para o nosso amigo produtor rural, né? Para o nosso cliente, nosso parceiro, região aí, de Canguçu, né? Todo esse pessoal aí que trabalha com a cultura de grãos, de fumo, soja, arroz. A gente quer falar bastante do nosso plano safra. Pois é, justamente isso. Nosso plano safra, o Elenara, né? Isso aí. Isso. Nós temos aqui o pequeno agricultor, nós temos aí o fumicultor, nós temos a pecuária, né? Que é bastante forte. E nós estamos justamente numa época em que o produtor meio que se descapitaliza, que é na hora de preparar a terra, na hora da... Agora mesmo do próprio fumo, o fumo de inverno que já terminou, mas tem aí a lavoura da soja, do milho, do feijão, enfim. O agricultor sempre precisa de dinheiro. Como é que funciona o plano safra? O nosso plano safra, diferente de outras instituições, é muito fácil hoje de contratar, tá? Se esse mesmo agricultor, se esse mesmo pecuarista, se esse mesmo produtor vai até um banco hoje buscar um microcrédito, ele tem que apresentar projeto, ele tem que apresentar notas aonde ele vai utilizar, ele tem que justificar aonde ele vai utilizar o valor. E ele não fica menos de um a dois meses esperando esse recurso. Ali na JS Crédito, através da Via Certa Bank, a gente consegue liberar valores para ele no mesmo dia, tá? Então, a Jana faz uma proposta para o cliente, embasa essa proposta com as notas e contranotas de venda dele, do ano, com a sua DAP ou CAF, anexamos também ficha de gado, caso ele tenha, tá? Para que a gente possa corrobar e enviar uma proposta redonda lá para a nossa mesa de crédito. A nossa mesa de crédito vai entrar em contato com esse produtor, vai entender o contexto dele hoje, tá? Porque na realidade a gente quer ajudar o produtor, a gente não quer só vender ele, tá? Vender o nosso produto, a gente quer ajudar ele. E a gente consegue, claro que nós temos uma análise de crédito, a nossa análise de crédito é rápido, é fácil, é sem burocracia, mas evidente que passa por uma mesa de crédito, né? Porque a gente quer ter um cliente que possa tomar o recurso conosco, possa vir a DIMPLI e possa retornar a tomar esse mesmo recurso conosco. A gente quer ajudar, tá? Então ele consegue fazer hoje conosco o plano safra com pagamento único em até 360 dias. Olha que maravilha. Ele faz esse plano safra conosco e paga somente na safra. Mas se no decorrer do contrato dele ele quiser fazer uma amortização, ele também consegue fazer a amortização. Lá nos 180 dias ele já tem um valor para integralizar lá no plano safra, ele liga para a Jana, a Jana organiza para que ele consiga amortizar e entregar um valor para nós. Tem outra opção também, se ele quiser antecipar o pagamento total dele, ele antecipa com desconto proporcional. Então essa é uma das vantagens do nosso plano safra. Nós pagamos via Pix, caso ele deseje. Ele não precisa ir no escritório, ele pode chamar a Jana através do WhatsApp, que nós vamos falar aqui, passar a documentação dele via o WhatsApp. A nossa mesa de crédito vai entrar em contato com ele. Se ele estiver lá na lavoura, inclusive a gente consegue entrar em contato com esse cliente via o WhatsApp, aprovando, ele assina via o WhatsApp também, informa para a Jana a chave Pix dele e ele recebe no mesmo dia. Olha que vantagem que o nosso produtor tem em fazer um plano safra através da Via Certa Bank ali na JS. Então é muita vantagem. Claro que nós não trabalhamos só com o plano safra, nós temos duas modalidades de água. O plano safra é o pagamento único, pagamento em até 360 dias, ou seja, ele vai pagar somente na safra. E nós temos o nosso agro mensal. O que é o agro mensal? É para aquele produtor que tem renda mensal. Quem teria renda mensal? O produtor de leite, o produtor de hortifrute, todo aquele que trabalha com produção rural e que tem renda mensal. Ele também vai poder fazer um plano agro, só que pagamento mensal em até 24 vezes. Então, ambas as linhas agrícolas, nossos planos safras, têm juros reduzidos, são juros mais parecidos com juros de Pronaf. A vantagem dele é porque o produtor não precisa ter projeto, ele usa o valor para a finalidade que ele desejar, ou seja, ele quer fazer reforma na propriedade, ele quer trocar, comprar um maquinário, ele quer comprar insumo, ele quer preparar a terra, ele vai utilizar da forma que ele necessita. Nós não solicitamos o comprovante dessa utilização. Então, são vantagens que o cliente tem na rapidez em receber esse recurso do Plano Safra através da JS pela Via Certa Bank. Então, o que ele vai precisar hoje, quando ele entrar em contato com a Jana, para saber o que ele precisa, quais os documentos hoje que ele precisa? Se ele tiver a DAP atualizada ou CAF, que hoje muitos têm a CAF no lugar da DAP. Então, DAP ou CAF atualizada, as suas notas e contranotas de venda de até um ano. Todas as notas e contranotas de venda de até um ano. Se ele trabalhar com gado, ficha de gado, porque daí comprova quantas cabeças de gado ele tem, ajuda também na renda dele, na potencialização da renda e qualquer outra renda que ele tenha oriunda de qualquer atividade. Então, toda renda hoje que o agricultor, que o produtor tem, vai ajudar ele a fazer o Plano Safra. Lembrando que a gente consegue pagar esse cliente no mesmo dia. Então, é sim um crédito rápido, fácil e sem burocracia. Muito bem, Fio, só. Tá. E como é que é a quantidade de dinheiro liberado? É por hectare plantada, por hectare? Como é que... Vai muito do potencial de pagamento do cliente, porque a gente faz cruzamentos hoje na nossa mesa de crédito. O cliente tem uma renda X, mas ele está comprometido na rua com uma renda Y. E aí a gente não quer também comprometê-lo mais ainda, porque o potencial de pagamento dele já está comprometido externamente. Então, tem essa busca para entender o que hoje o agricultor tem de comprometimento na rua e o que ele está nos apresentando de renda. Lembrando que nós trabalhamos também com esse Plano Safra com garantias. Até um limite X ali, a gente não solicita garantia. Mas, acima de R$ 15 mil, que hoje o cliente busca conosco, ele pode sim colocar uma garantia junto para que ele possa ter um valor maior. E as garantias hoje podem ser um carro quitado no nome dele, a gente consegue fazer alienação no mesmo dia também, não tem burocracia, o cliente recebe no mesmo dia, ou pode ser matrícula de terra. Então, tem essas duas possibilidades para que ele possa ter um valor maior. Ou seja, quando ele veio buscar conosco um valor acima de R$ 15 mil. Ambas as possibilidades também, com garantia, é rápido e a gente consegue fazer no mesmo dia. Com exceção, caso que ele queira colocar uma matrícula de terra, daí a gente vai precisar de um cartório, a gente vai precisar fazer essa assinatura via cartório, mas esse custo também é todo pela via certa. Todo o custo de avaliação da terra, o custo de avaliação do cartório também, é todo por conta da via certa. Então, é um plano que é muito fácil, que é muito fácil de conseguir ofertar para o cliente e para que ele possa ter essa ajuda financeira através da JS. Eu diria aqui que não tem como a gente falar muito detalhes do produto, mas terminando essa entrevista, ao final dessa entrevista, a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui. Quem tiver dúvida, chama a Jana no WhatsApp. Ela vai lá, vai fazer uma pré-proposta, já vai dar uma condição para o cliente. Então, são coisas muito rápidas, muito fáceis. E, além disso, nós já temos uma clientela muito grande, Jana, de clientes do agro, não só clientes do agro aqui em Canguçu, em região, como de outros produtos. Que aí eu quero falar também dos nossos outros dois produtos, que são produtos que são focados para outras classes de pessoa, outras classes, como o aposentado, o assalariado, o pensionista. Muito bem. Eu só volto aí, como você disse, como algum objeto de garantia. Sim. O carro. Isso não significa que esse carro tenha que ficar retido. E a pessoa continua usando o carro. Exatamente. Continua normal com o carro. Continua normal com o carro. Qual é a função do cliente colocar um carro em garantia? Quando ele quer um valor maior, a nossa política de crédito exige que ele coloque um bem em garantia. quando ele está procurando taxas de juros mais acessíveis, porque ele colocando o carro em garantia, ele garante uma taxa de juros mais baixa, porque aí a segurança no negócio é bem maior. Nós não somos revenda de carro. Nós não temos nem aonde colocar o carro do veículo. E para nós é muito oneroso ter que chegar a um ponto de executar um cliente que venha colocar um bem em garantia. A gente não quer de maneira nenhuma isso, porque para nós não é a vantagem. O que nós vamos fazer com um veículo? Se nós não somos revenda de carro, se nós somos uma financiadora que estamos no mercado há muitos e muitos anos. A gente quer vender com segurança. Então, esse cliente pode ficar tranquilo. Se ele colocar um veículo em garantia para tomar um crédito acima de 15 mil, conosco no Plano Safra, ele continua com o seu carro na sua posse, na sua propriedade, fazendo toda a sua rotina de atividade que ele precisa fazer, o carro só fica alienado à via certa enquanto a vigência do contrato. No momento que ele quitar o contrato, no outro dia a gente faz a desalienação via sistema. E aí o cliente só tem que ir lá no Detran depois fazer a troca do documento dele. Então, não tem muito mistério assim, ó. A gente, como eu falei no início da entrevista, a gente quer ajudar o cliente. A gente quer vender com segurança e para que a gente venda com segurança, quando entra um produto em garantia, a gente consegue vender com taxas de juros mais acessíveis. Coisa boa. E como é bom a gente poder facilitar a vida das pessoas, né? A Janaria nem fala, né? Eu quero puxar um gancho ali para ela. É que ela me conhece, ela sabe que quando eu entro num assunto eu acabo falando bastante nele e essa é a nossa ideia, né? Trazer esse produto aí que a Janaína tão bem representa aqui na nossa região. Vou puxar o gancho ali que a Elenara falou que aí o cliente leva o veículo no Detran. O cliente nem precisa levar. Como se tem despachante na loja, eu sou despachante e eu mesmo faço essa burocracia de levar o veículo no CRVA e retirar ali a nação. Tudo sem burocracia, facilidade mesmo, né? A gente facilita bastante a vida do cliente. Coisa boa. Ela falou em dois outros produtos que são financiamento, o chamado empréstimo para aposentados, né? Aposentados e pensionistas todos aqueles que têm o INSS, né? Isso. Como é que funciona? É normal, o pessoal já conhece como é que funciona, né? É isso aí. Nós temos aí o nosso empréstimo pessoal, tá? Que é o empréstimo pessoal, crédito pessoal, que é muito utilizado para os aposentados, pensionistas, os assalariados, os também que são concursados, né? Que recorrem a essa possibilidade de fazer o empréstimo pessoal. Aquele cliente que daqui a pouco faz o consignado, mas que não tem margem mais para fazer o consignado, ele tem possibilidade de fazer o nosso empréstimo pessoal. Conseguimos pagar também no mesmo dia, nada de 24, de 48 horas. O cliente faz o crédito pessoal conosco, hoje, e ele recebe na hora. Tem conta Pix? Recebe na hora. Tem conta poupança, conta corrente? Recebe na hora. Parcelamos em até 24 vezes no carnê. Detalhe, não consegui na margem dele lá. Ele não entra no desconto da folha dele. Parcelamos em até 24 vezes. Ele paga no boleto, aonde e quando ele quiser pagar. Se ele quiser pagar antecipado, ele vai chamar a Jana, a Jana vai fazer um boleto atualizado para ele e ele vai ter desconto também. Assim como ele quiser quitar ou antecipar, ele tem desconto proporcional. E as taxas de juros vão de acordo com a movimentação do CPF do cliente. Quanto mais ele tiver uma vida financeira, um histórico financeiro bacano, regular, mais baixa será a taxa dele. Então, ele tem até 60 dias para fazer o primeiro pagamento se ele quiser e parcelar em até 24 vezes. Fez um empréstimo pessoal conosco hoje, quer que está antecipar parcelas ou quer que está, ele também tem desconto. Então, são vantagens que ele tem no nosso crédito pessoal. Para quem que é o crédito pessoal? Assalariado, aposentado, pensionista, aquela pessoa que recebe um benefício da Previdência também pode fazer o nosso empréstimo pessoal. Além do empréstimo pessoal, vou falar aqui também um pouco do empréstimo com garantia de veículos. Esse é para aquele cliente que quer realizar um sonho, né, Jana? Sim. Que usam bastante para a reforma da casa. Isso aí, isso aí. Você que está nos ouvindo hoje, tem um carro quitado na tua garagem ano a partir de 2009. Quer fazer uma reforma na casa? Quer levantar um muro da tua casa? Quer colocar uma piscina? Porque a gente sabe que os verões estão cada vez mais quentes, né? Quer reformar a área gourmet? Quer pagar a carteira de motorista para o filho? Por que não, que é pagar uma cirurgia para alguém da família? Tu não precisa vender teu carro. Tu pode fazer o empréstimo com garantia de veículos lá na JS e colocar teu carro como garantia. Daí, esse cliente vai estar perguntando, mas por que eu vou colocar meu carro em garantia? Porque eu vou te emprestar um valor maior, eu vou te apresentar taxas de juros bem mais acessíveis e ainda tu vai conseguir me pagar em até 60 meses. Então, são essas três vantagens aí que hoje nós temos que o cliente com empréstimo com garantia de veículos vai poder fazer. E é tudo muito fácil, né, Jana? Conseguimos liberar no mesmo dia, né? Mesmo dia. No mesmo dia. O cliente não precisa ir no Detran, nós fizemos tudo pelo sistema, ele só vai ir no Detran depois de 30 dias aí. Se ele quiser ir no outro dia, ele pode ir lá fazer a vistoria, mas ele só vai no Detran depois que ele recebe o valor, que é no mesmo dia, e ainda ele tem até 30 dias para fazer essa vistoria. Caso ele não faça, também não vai dar problema para ele, quando chegar lá no final do ano que ele for fazer o pagamento do IPVA, vai estar a vistoria lá para ele fazer. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que esse empréstimo pessoal com garantia de veículos é para todos os públicos que tenham um carro quitado em seu nome a partir de 2009 e que queiram realizar o sonho. Qual é o sonho? De ter um benefício, né? Ele pode utilizar esse veículo como garantia para tomar o valor de empréstimo conosco. As vantagens é que ele vai ter um valor maior liberado, vai ter uma taxa de juros menor, vai conseguir pagar em até 60 meses e vai continuar com o seu carro. muito bem. Eu vejo aqui também, que a Janaína traz para nós aqui, as aposentadas, pensionistas 12 e antecipação do FGTS. Isso. Isso é outra situação boa, né? É, e que muita gente ainda tem dúvida, né? O que que é essa antecipação do FGTS? Como é que ela funciona? Quem tem carteira assinada, todo mês ele paga um valorzinho que fica retido no FGTS dele. Ah, mas eu quero usar esse valor, eu preciso desse valor agora. Há poucos dias teve um caso que um cliente queria comprar uma moto, estava achando as parcelas muito pesadas do financiamento e aí eu perguntei, tá, mas quanto tempo tu tens de carteira? Ele disse, ah, já faz 6 anos. Ele disse, então vamos ver ali no teu FGTS e ele tinha um bom valor no FGTS dele que não paga parcela mensal, ele não paga parcela mensal e nem anual. O desconto já é direto do FGTS dele. E aí ele pegou esse valorzinho, a parcela do financiamento ficou bem menor e ele conseguiu comprar a moto dele. Essa antecipação, ela, a gente pede que o cliente tenha acesso ao aplicativo do FGTS ali e que esteja na modalidade de saque aniversário. A gente consegue estar fazendo antecipação pra ele. E liberando o dinheiro em 30 minutinhos. Em 30 minutos. Já saiu de moto praticamente, né? Saiu, ele comprou no mesmo dia, saiu, transferiu lá na loja comigo, tudo certo. Muito bem. Vamos aproveitar o tempo, nós estamos correndo bastante o tempo, né? A nossa programação está bem apertada a partir de hoje com a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória que a gente está vinculando. Qual o outro produto que nós podíamos conversar ainda? Nós temos os nossos produtos ali da Via Certa Bem que se resumem nos três. Na linha Água, que é o pagamento único faz hoje paga na safra ou seja, em até 360 dias. O agro mensal para aquele cliente que tem renda mensal. O empréstimo com garantia de veículos que eu falei agora da realização do sonho. E o empréstimo pessoal. São essas quatro linhas aí que nós temos disponível para o nosso cliente com dinheiro rápido, fácil e sem burocracia. Nada de 24 horas, nada de 48 horas. é estar assinando o contrato e estar ouvindo aquele barulhinho do Pix caindo valor na conta. É isso mesmo, gente. Sabe aquele barulhinho que faz no telefone? É o dinheiro que está caindo na conta. Que muitos nem acreditam. Eles olham e dizem apareceu uma mensagem aqui mas será que é? Eu digo não, é o seu dinheiro sim. Exatamente. Então o processo é realmente rápido. E é evidente que quanto mais relacionamento esse cliente tiver conosco, mais ele vai ter limites disponíveis sem precisar enviar por uma análise. Nós temos clientes do Safra que tem valores disponíveis para sacar. Ou seja, se a Jana liga para ele hoje e diz o senhor tem um valor X para sacar aqui de plano Safra de recurso e o melhor ele está aprovado não precisa ir para uma análise. Então o cliente tendo um relacionamento conosco ele tendo uma adimplência conosco já criando esse relacionamento ele vai ter vantagens e qual é a vantagem de ter recurso disponível sem precisar passar por uma mesa de crédito. E o pré-aprovado, né? Exatamente. Na realidade isso aí já seria o aprovado nem o pré, né? Isso aí seria o aprovado. E também a gente trabalha com crédito consignado para aposentados pensionistas e para quem recebe o Luas. Pois o Luas tinha uma dificuldade, né? O pessoal aposentado por Luas parecia que ia meio excluído não podia fazer financiamento não podia nada. Vocês fazem o financiamento para o Luas. Pelo Luas a gente faz o crédito consignado que é a menor taxa de juros que tem hoje e parcelado em até 84 vezes. 80... Para o Luas também? 84 vezes. Fica uma parcela bem boa o cliente pega um valor bem bom. E é outro caso também, né? O pessoal usa muito para comprar um carrinho para comprar uma moto coisa parecida pega o dinheiro pelo consignado e paga a vista na revenda. Isso. E o carro não fica nem alienado. Se amanhã depois ele quiser trocar o veículo ele pode trocar tranquilamente. Que coisa boa. O Luas precisa também só o que? A documentação é simples. RG, CPF e a continha do banco recebe o benefício. E se o pai recebe do filho que ele é representante legal do filho ele também consegue o pai consegue estar fazendo o pai o representante legal também pode pegar o... O Luas é para aqueles que não tem a... Quem não contribuiu bastante quem tem autismo hoje recebe o Luas. Então esse é o segmento. Também na hora? Esse tem um prazo de cinco dias para a liberação. Ele fica cinco dias na represa do INSS e após cinco dias já fica o dinheiro na conta. Porque já o INSS é quem faz aquela análise para fazer aquela liberação. Faz a análise, tem um período para o cliente se ele quiser desistir do empréstimo ele consegue desistir nesse período de cinco dias. Mas ele não vai desistir, né? Não, não vai. Mas na realidade, né? Busca por via certa porque o teu dinheiro é no mesmo dia. Exatamente, né? Exatamente. O endereço é ali na descida da rodoviária, né? Isso, é Coronel Gênes Bento 314. Perto do mercado econômico, né? Do lado do mercado econômico. Do lado do mercado econômico, exatamente. Do lado do hotel Veneto. Isso aí. Do Veneto, exatamente. Bem no centrão ali. E aí a gente quer frisar bem o nosso telefone aqui, né? Quer falar? A gente falou bastante aqui. No Chama no Whats, tá? Ouviu essa entrevista agora, ficou com dúvida, não pode ir ali na Jana, não pode ir ali que é pertinho, é no centro ali, é um lugar bem acessível para todos. Ouviu, está curioso, quer saber, quer fazer uma pré-proposta, no Chama no Whats, 91510634. Repetindo, 91510634. Falei correto, Jana? Correto. E também a gente tem o fixo da loja, é 53-3252-2918. 3252-2918. Isso, ele funciona às vezes quando quer, então melhor o pessoal chamar ali no Whats. Essa telefone é nossa aqui, e isso quando o pessoal não liga, tá chamando lá e ninguém me atende, não tá chamando nada aqui. É, às vezes o pessoal me chama no Whats, liguei, liguei, mas ninguém me atendeu. Anota aí esse telefone porque vão chamar vocês na rádio para saber do número, que é 91510634. O Bibiano tem ali, está aqui na frente. O panfletinho tem em cima ali, em cima da frente do microfone, está ali. Tem por todo lugar aí, para não esquecer. 91510634. Porque às vezes a gente fala bastante, né, e fala pouco do telefone. Aqui, ó, tranquilinho. Já está tudo organizadinho ali. Show de bola. Coisa boa. Mas eu ainda quero pegar mais um minutinho aí da Janaína, né, que é um pouquinho, uma discussão um pouquinho para ele enar. Passar um pouquinho, fala um pouquinho também do serviço despachante, né? Isso. Hoje a gente conta com todos os serviços, pagamento de IPVA, gerar o documento de rodar. Tu quer comprar um veículo? Ah, eu quero comprar um veículo, mas eu estou com medo de comprar ele, porque pode ter alguma multa, pode ter alguma restrição, eu não vou conseguir transferir depois. O pessoal pode pegar a placa do veículo, ir lá na loja, que a gente consulta para ele na hora. A gente também faz a transferência, comprou o veículo, eu quero transferir, o que eu faço? Vai lá que a gente faz tudo sem burocracia. É só deixar o veículo lá na loja, que a gente mesmo faz todo o serviço de levar no CRVA e transferir. Eu vejo que uma das coisas que eu passei por uma situação complicada, a comunicação de venda. Faço também. A comunicação de venda é importante em toda transação de compra e venda, né? Porque se eu não tivesse feito a comunicação de venda, eu estaria meio que enrolado, né? É, a comunicação de venda, poucos ainda, poucas pessoas, ah, mas eu acho que não paga a pena eu ir lá pagar e fazer. Muito, vale muito, porque acontece, tu vendeu o veículo, o cliente saiu ali com o veículo, ele não transferiu, tu entregou o documento pra ele, ele não transferiu, acontece um acidente ou uma multa que vai ir pra tua carteira. Então, comunica a venda, a gente faz ali na loja, tudo na hora, comunicou a venda, faz isso. Porque na hora do, mesmo que vá no cartório, deixa, ele não precisa transferir, só faz aquela transferência, aquela comunicação. Reconhece. Reconhece firma, mas não faz a transferência, né? Não, ele reconhece a firma, firma do ATPV ou do DUT, né? Aquele papelzinho verde e leva ali que a gente faz tudo por ali. Sim, aquilo não significa transferir essas pessoas se descansam porque fez um reconhecimento de cartório, né? Não, ele não. Aquela ali é só uma confirmação de transação, de venda, né? Isso, a intenção, né? É, exato. Aí a queda tem 30 dias pra fazer a transferência com aquele documento, né? Isso. Então é nesse período que a comunicação de venda entra. E o cliente, o que ele faz? Ele reconhece cartório e entrega pra quem tá comprando o carro. Não, agora transferiu, ficou tudo certo. Mas não, o veículo vai seguir no nome dele. Muitos recebem multas, né? Não, mas eu transferi esse veículo, eu fui no cartório, eu reconheci. Então, foi pro nome? Não, não, transferiu, ele só... Só efetivou a compra, o negócio, como se diz, né? A outra documentação da transferência, de tirar o veículo do nome da pessoa, é só lá no... No CERVA lá. No CERVA, é isso. Então, esse é o outro passo que tem, o comprador ainda tem 30 dias pra fazer isso aí, né? 30 dias. Depois da autenticação em cartório. Se ele não... Se ele não... Quando ele fizer essa transferência lá no cartório, tudo bem, aí tá tranquilo. Mas nesse período, se ele não fizer, toda a responsabilidade ainda é de quem é o proprietário, né? Correto. Aí, se tiver a comunicação de vendas, é que a pessoa se livra dessas situações, né? Da dor de cabeça que pode ocorrer depois. Então, isso é muito importante a gente esclarecer com o pessoal. Horário de funcionamento, Jané? Das 8h30 ao meio-dia e da 1h às 5h30. 5h30. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Telefone 991-510634. Isso. E o fixo? 3252-2918. 2918. Quando funciona? Quando funciona. As pessoas vão ligar e não vai funcionar. Não é fácil. Bom, Helena e Janaína, te agradecer demais a participação aqui no nosso programa e dizer que as pessoas procuram, as pessoas não fiquem em dúvida, liguem. Tá em casa? Liga. Quer saber mais? Tá na cidade. Eu também, todo mundo tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp. Dá um oi ali, pede informação. A Jana é rápida. É mesmo que não há, eu não quero, não vou fazer esse crédito agora, mas eu tenho bastante dúvida para quando eu for precisar. Me chama que a gente esclarece tudo. Esclarecimento está tudo sem problema nenhum, né? Sim. E que nem eu digo lá na loja, né? Pela informação, o cliente não vai pagar. Então, ele pode perguntar todas as dúvidas que ele tiver. Tá certo, então. Obrigado a você. Sucesso, então, está ali na descida da rodoviária, número? 314. 314. 314, ao lado do Mercado Econômico, o Hotel Veneto, ali você vai estar, então, conversando com a Janaína e tirando todas as suas dúvidas. Eu sei que ela trabalha demais. Ela vai para a fila de um banco. Onde tem fila, ela está distribuindo no meio-dia, nos restaurantes, ela está distribuindo. Esse panfletinho aqui, esse panfletinho aqui, o pessoal está nos acompanhando via Facebook. A Jana faz parte da nossa história. Ela trabalha conosco há bastante tempo. A Via Certa está fazendo 23 anos aí da história. e a Jana é uma das nossas parceiras aí que tem muitos clientes aqui na nossa região. Então, a gente sempre consegue atender ela da melhor forma. E quem está acompanhando também, esse ciclozinho aqui está aparecendo na nossa live, você sabe direitinho ali, está rodando também no nosso Facebook. Obrigado mesmo, sucesso para vocês. Obrigada. E até a próxima oportunidade. A gente que agradece. Bibiana, vamos agradecer então a todos vocês aí pela participação nesse nosso programa. A nosso Deus promete esse dia que ele nos conceda a graça de voltar segunda-feira às 7h30 com mais um Cultura Notícias. Vem aí, Mauro Domingues. e o show da manhã. Até a próxima, professores. Até a próxima. Sou Daiane Domingues e sei que Canguçu já avançou muito na saúde, na infraestrutura e na educação. Mas a gente sabe que é preciso mais investimentos. Por isso, quero teu apoio para...